É muito comum as pessoas darem rótulos umas às outras com o objetivo de esconder a sua própria imperfeição. Toda vez que você rotula alguém, você está automaticamente dizendo algo para se sentir melhor, para colocar o outro como se fosse o vilão, quando na verdade você ainda tem muita coisa para melhorar. E você, tem o hábito de dar rótulo para os outros? Vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do blog e podcast Vida Cotidiana. O tema de hoje é a sociedade dos rótulos de plástico. O que eu estou querendo dizer com mais um tema até então enigmático? Bom, vamos lá. Hoje, como é muito comum nos tempos em que vivemos, as pessoas darem nomenclaturas para determinados tipos de comportamento. E a partir do momento em que uma nomenclatura é concedida a uma outra pessoa, aquele que fez essa nomeação passa a considerá-la uma parte integrante daquilo que ela acredita naquele pacote de características. Ou seja, hoje é muito comum, por exemplo, se eu noto um determinado tipo de comportamento em você, te dá algum rótulo para simplesmente deixar em evidência aquilo que você é, para simplificar a minha vida enquanto julgador. Como já é sabido e também já comentei várias vezes em vídeos anteriores, nós vivemos em tempos em que as pessoas julgam umas às outras. E quando você faz um julgamento de alguém, automaticamente você está colocando a si próprio num pedestal, numa condição de que você tem uma capacidade analítica que consegue distinguir quem é quem e dar um veredito final sobre aquela pessoa em específico. O que é algo gravíssimo, porque quem é cada um para dizer qual norma de comportamento barra conduta alguém deve ter? E por que, com qual autonomia aquela pessoa pode julgar o seu semelhante? Uma vez que todas as pessoas são iguais, mas assim, vou colocar vários asteriscos nesses iguais, porque não acreditam na igualdade, que é uma situação muito utópica, as pessoas têm, hierarquicamente, uma posição igual umas às outras. Por exemplo, você não é especial. Muitas das vezes você acredita que é, mas não é. Eu também não sou especial, ninguém aqui. Somos todos pessoas comuns, réis mortais, plebeus, que realmente estão vivendo a vida da melhor forma que acreditam e que consideram relevante para si. O que não há nada de errado nisso. A questão é que essas pessoas que se colocam na posição de juízes, a ponto de falar você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, ou seja, informando qual é o rótulo que aquela pessoa deve carregar, isso é uma coisa mais abusiva que se pode ter, uma coisa muito tóxica. Hoje a gente vê em tempos, principalmente no que se refere a posicionamentos políticos, as pessoas acabam adotando um determinado espectro e colocando rótulos no outro e vice-versa. Tem um lado que tudo que um fala que está em desacordo com aquilo que a pessoa acredita, ela já fala, ah não, você é comunista, ah não, você é fascista, ah você é isso, você é aquilo. Isso é uma coisa ridícula, porque os rótulos nada mais são do que a questão de um pacote de informações que uma determinada pessoa tem consigo. Só que a partir do momento em que você entrega o rótulo para alguém, sem antes entender qual que foi aquela conclusão que a pessoa teve para chegar naquele ponto, você acaba se tornando uma pessoa assim, um tanto quanto tóxica e desmedida. E quando eu falo em sociedade, no que se refere aí ao título do vídeo, que é a sociedade dos rótulos de plástico, a sociedade como eu já digo várias vezes que eu tenho oportunidade, ela nada mais é do que eu, você, todos nós. Porém, não há o que se falar de a opinião da sociedade, porque já que a sociedade é composta por indivíduos com mentalidades e pensamentos distintos uns dos outros, não há o que se falar da opinião do coletivo, da sociedade, porque para a sociedade ela ter uma opinião, ela teria que ser dotada de característica individual. Como ela não o é, então não tem como você dizer que a opinião da sociedade é isso ou aquilo. Porém, a sociedade que eu digo, nesse sentido, uniforme da coisa, é no que é mais comum de se verificar, na questão da maioria, ou seja, qual que é a tendência de que a maioria faz de fato. Então, é claro que há as exceções aí, nesse quesito, quando eu refiro à sociedade. Os rótulos, como eu já expliquei, nada mais é do que aquele conjunto que você entrega para alguém dizendo que ela é aquilo. E de plástico, por que esses rótulos são assim? Porque o plástico, ele, embora seja muitas vezes descartável, ele é muito difícil de se decompor. Ele demora vários e vários anos. Não sei se precisar qual quantidade de tempo que um plástico demora para se decompor, mas é mais de 100 anos, isso é fato, e porque também tem uma variedade gigante de plásticos. Uns demoram mais que os outros. A questão é o que demora menos já demora muito. Então, quando você entrega o rótulo para o outro indivíduo, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, automaticamente aquele rótulo fica impregnado no ser daquela pessoa. E como consequência disso, ela se encontra numa posição de dificuldade de remover aquele rótulo dela. Porque a partir do momento que eu falei que você é uma pessoa idiota, é o rótulo que eu te dei, se eu tiver uma certa influência, uma certa relevância em um determinado grupo, as outras pessoas acreditarão que você é idiota de fato. E porém, por mais que você demonstre uma certa inteligência, um certo poder de persuasão no que se refere à sua inteligência, dificilmente aquele rótulo será removido por completo. Por isso que ele é de plástico. Embora seja descartável, porque hoje eu posso te dar um rótulo, amanhã eu vou te dar um outro, depois alguém vai te dar mais um, e vai ter esse acúmulo, essa questão da rotatividade, dificilmente vai ser possível você desvincular a sua imagem de um rótulo, uma vez que já foi aderido involuntariamente por você. É isso que eu proponho nesse vídeo, que vocês façam uma reflexão sobre essa questão de entregar para o outro uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa que beira ao absurdo. Porque, é o que eu sempre digo, as pessoas, de maneira constante, elas estão evoluindo. A humanidade, ela é cíclica. Ou seja, tudo que começa tem um determinado prazo para acabar, e aquela coisa vai se renovando, de maneira cíclica, o tempo todo, constante, e assim sucessivamente. Então, uma vez que você tem o poder de caracterizar alguém com uma nomenclatura, isso é muito destrutivo, pode causar vários danos para essa pessoa, não só no curto prazo como no médio, e até mesmo no longo, em muitas das vezes. Então, não convém. Porque tem um dito popular, que eu gosto muito, que diz que quem com fogo fere, com fogo será ferido. Ou seja, da mesma maneira que você rotula, um dia você também será rotulado. E para quebrar essa barreira insistente dessa questão aí dos rótulos, que por vezes se apresentam, é importante que você faça a sua parte. Porque não há o que se falar em mudar o mundo sem antes você mudar a si próprio. Não adianta consertar o resto, sendo que você não conserta você mesmo. O Jordan Peterson, um escritor, psicólogo clínico canadense que eu gosto muito, inclusive escreveu um dos livros mais belos que eu já tive a oportunidade de ler, que é 12 Regras para a Vida. Inclusive, recomendo que você leia. Não é autoajuda barata, igual a gente está acostumado a ver aí aos montes. É um livro muito bom, interessante, que mostra a perspectiva dele, sob uma ótica de mudança de fato, de perspectiva. Então, ele fala muito disso, de que antes de você mudar o mundo, arrumar o mundo, você tem que arrumar o seu quarto. É uma recomendação muito sábia, inclusive, que ela deve ser sempre revista e sempre atualizada na sua cabeça. Ok? Então, reveja sobre esses posicionamentos. Se você é uma pessoa que tem o hábito de rotular o outro, peço que avalie com carinho essa questão, porque é muito ruim, e mais cedo ou mais tarde você será julgado também, e de maneira até pior, acredito que é fundamental você rever alguns conceitos nesse quesito e fazer as mudanças. É claro que, se for da sua vontade, porque não adianta nada você querer mudar porque alguém no YouTube, de repente, está te dizendo isso agora. Então, é importante que você faça uma análise, uma reflexão bem profunda aí sobre esse ponto e, se for da sua vontade, mudar, que mude. Ok? No mais é isso. Agradeço a todos por terem estado comigo até o fim. Se você ainda não é inscrito, está conhecendo o canal agora, por gentileza, clica no botão de se inscrever. Se gostou do vídeo, achou que ele tem uma certa relevância, dá aquele like para fortalecer. Se tiver alguma sugestão de tema também, pode deixar aí nos comentários que vou avaliar com muito carinho. E também siga o Vida Cotidiana lá no Instagram, né? Arroba VidaCotidiana.oficial. Então, é isso, meus caros, minhas caras. Um forte abraço para todos vocês e até breve.